Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal, quem não for inscrito, aperta sininho da notificação, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram e bora pro vídeo. Olha meus amores, minha filha Ana deu uma geral aqui no banheiro, ó, tá tudo limpinho, cheirosinho, ela lavou tudo bem lavadinho, ela limpou até o PVC, ó, e tá um cheirinho bom, tá molhado aqui que a gente já vamos tomar banho, né? Mas ficou ótimo, Jesus abençoe minha filha, lavou aqui o box, graças a Deus, né? Agora eu vou, eu vou tomar banho, aí vou molhar tudo aqui, aí não precisou nem enxugar, que a gente vai molhar, todo mundo vai tomar banho, né, um por um. Jesus abençoe a linha, linda da mamãe, brigadão. Lavou até o vidro ali da janela. Só não por fora. É, por fora a Zequia vai lavar a janela do banheiro, a dos dois quartos, ele vai lavar por fora. Olha meus amores, o que eu ganhei hoje. Eu nem tô acreditando, gente. Minha filha Ana me deu a máquina dela, e tá novinha, né? Tá muito linda, toda conservadinha, ó. Ainda tá com prástico por fora, eu vou deixar. Eu vou deixar aqui pra proteger. Eu tô muito feliz, meus amores. Ó pra aqui, que coisa mais linda. Aí, gente, eu ia juntar o dinheirinho pra comprar uma máquina, né? Aí, já que eu não vou comprar mais uma máquina, eu vou pegar e vou mandar construir uma lavanderia pra mim. Pra colocar minha máquina, meu tanquinho. Ó, o tanquinho tá aqui. Aqui é o multiuso e a máquina. Até esse multiuso, talvez eu já coloque dentro da lavanderia, né? Eu já coloco esse multiuso, aí eu tiro ele desses tijolos e coloco o multiuso, a máquina e o tanquinho que tá aqui, ó. E eu tô muito feliz, gente. Jesus Cristo abençoe, minha filha. Eu não sei nem como agradecer. Tanto carinho com a minha família, meus filhos. Tem tanto carinho por mim. Que Jesus recompense cada um. E meu esposo também me ajuda muito. E minha mãe não me ajuda, porque também ela é dodóizinha. Mas ela ajuda na oração, né? E minha mãe é uma benção também. Meus irmãos, meu Deus, só vai trabalhando. E meu filho Roberto também só vai trabalhando. Mas eu tô muito feliz, gente, pelo carinho tão grande da minha filha. Me deu essa máquina. Eu tô muito agradecida. Muito feliz mesmo. De coração. Olha, meus amores, o almocinho de hoje, ó. A Zequinha fez de novo a bobinha. Aqui, ó. E eu vou almoçar. E é isso, gente. E hoje eu vou comer um peixinho. Amo. E saladinha agora é lei, né? E aí E aí Meus amores, tô aqui, né? Tomando meu cafezinho com pão com queijo. Acredita que só esse pão já encheu minha barriga. Mas eu vou comer esse outro também. Porque eu acho assim que de manhã é a hora que a gente deve mais se alimentar bem, né? Porque o dia é grande. E eu vou depois limpar a minha janela por dentro. E a Zequinha vai limpar por fora. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou dar uma limpadinha por dentro. E ele limpa por fora, que é pior. Quem é que tá aqui me fazendo companhia? Olá, pessoal. Tudo na paz. Vamos tomar nosso cafezinho. Ele não gosta de ovo assim, frito com margarina, não. Aí eu só fiz pra mim. Olha, meus amores, que eu peguei meu praga. Ó, ela lavando as loucinhas. Muito bem. Ajudando a esposa, né? Tá de parabéns. Olha. O que eu coloquei aqui, gente, daquele buraco, ó. Eu coloquei fita dupla face. Aí tem um lado que tira, né? E o outro também. Só que eu deixei o lado lisinho. E ficou bom. Não foi carro, aquele buraco que tava, ó. Ficou ótimo. Eu ia fazer... Esse buraco aqui é o lugar da drobadice. É. Que é a porta de guarda-roupa. Aham. Aí tem esses buracos. Eu ia fazer, feito de sério. Colocar a durapox, pintar de branco. Mas eu tive essa ideia também, ó. E ficou bom. Já não vou gastar dinheiro com durapox. Aí, pronto. Ficou ótimo. Olha, meus amores. Eu vou passar somente álcool. Vou limpar só com álcool mesmo. Eu não vou passar o limpar vidro, não. É... Vou passar só o álcool. E vou enxugar com papel toalha. Aí eu vou limpar agora o vidro da porta e a janela. E vou passar no espelho também. E pronto. Eu vou fazer só isso e depois eu vou ficar descansando, né? Eu faço uma coisinha e depois descanso. Não fico tanto em pé, não, sabe? É só pra não ficar entediada. Porque eu não aguento ficar sem fazer nada, gente. Pelo amor de Deus. Parece que é pior do que a enfermidade. É ficar sem fazer nada. Aí eu vou limpar. Não é nada pesado. Nem vou demorar muito em pé, não. Aí no instante eu limpo. Não é nada pesado. Olha meus amores, limpei só com álcool e ficou super limpinho O espelho tá bem limpinho, ficou muito bom E a janela também ficou bem limpinha Ficou maravilhosa, muito bom Quando ela tá muito suja, eu limpo com limpa vidro e depois eu passo álcool, enxugo Ou senão eu passo uma buchinha com detergente Mas ela não tava tão suja, só a poeirinha que pega Mas com álcool e enxugando com papel toalha, ficou bem limpinho mesmo Ficou maravilhoso Tá tudo limpíssimo Aí outra hora eu vou limpar ali a janela por dentro dos quartos Eu vou descansar um pouquinho e depois eu limpo a do meu quarto e a do Dezequias Aí a mais tarde ele vai limpar por fora Olha meus amores, meu esposo já tá traquinando o bunga bunga na parada Uma lâmpada queimou e ele vai fazendo sei o que Minha cuida pra levar choque, pelo amor de Deus Meu Deus, meu Deus, sabe ficar quieto não né Nós somos um casal perfeito Não tá pegando Aí eu vou... Aí tu vai fazer o que? Eu vou ver qual foi aqui queimou Com certeza foi isso aqui que eu já decasquei Quando uma lâmpada dessa queima aí as outras não acendem Aí com certeza foi essa aqui queimou Aí eu já decasquei Aí eu vou botar um pedacinho de solda branca Pra ver o que é que vai acontecer Aí pessoal eu vou botar um pedacinho de solda aqui Sai fumata Meu Deus, picou Menino do céu Agora não fica bem garantido Porque é uma lâmpada amena Aí as outras vão receber mais energia Aí a tendência é queimar mais rápido Sim Mas a pessoa tá sem dinheiro pra comprar uma Resolve Aí já dá tempo esperar né Até comprar outra Muito bem, você tá de parabéns Se for num lugar que você não passa muito tempo aceso Ela dura bastante Porque num banheiro, por exemplo É que você só usa quando tá lá Aí sai e apaga Ela dura mais É... Tchau. Olha, meus amores, toda sujeira agora só tá pelo lado de fora, ó. É porque não dá pra ver pelo vídeo, mas tá tão sujo pelo lado de lá, de poeira. Mas pelo lado de dentro tá tudo limpinho. Olha, meus amores, a Ezequiel vai lavar as janelas por fora, né, Ezequiel? E eu já coloquei aqui no baldinho uma esponja, esponja e detergente. Isso é o escato? É, é bem Lulu. É Lulu? Eu sabia. Ezequiel, a gatinha safadinha. Quer que você vê ela aqui? Filma. Olha, olha ela com charme. Oi, menininha. Que dia, meu amor? Sai daí. Olha, olha, com charme. Ela fica com dengo. Ela toda vez gosta de subir aí nesse mesmo cantinho. Oi, meu menininha. Ela fica querendo atenção, Ezequiel. Oi, gatinha negosa. Tá bom, agora é dando água. É. Ele já enxagou, né, ali, a janelinha do banheiro e agora vai pra janela do quarto dele. Ainda tem umas manchinhas de tinta, ainda, quando nós pintou. O Carlos pintou em cima e eu pintei a parte de baixo. Eu nem posso mais tá subindo nessas escadinhas aqui, ó. Tem que evitar, né? Eu vou comprar outra mangueira. Olha, essa tá toda furada. Ai, que céu bonito hoje. Me molhou todinha agora a mangueira. Chegou, deu uma friazinha. Geladinha a água. Ah, que tem mais. Arame, né? Teu pai fala casa de aranha com os arames de estender roupa. Olha como fica limpinho. Maravilhoso. Obrigadão, Ezequiel. E a Jesus abençoe. Valeu, amor. Pronto, já enxugou aqui, ó. Tá bem bonito. Agora tá enxugando ali a janela. E o seu tá azulzinho. A janela, ó. A janela fica tá num brilho. E por dentro aqui vê bonito quando lava assim. Eu vou até lá, olha. E esse aqui tá enxugando a última. Eu vou olhar lá por dentro. Pronto, meus amores. Ficou muito bom, ó. Tá bem limpinha. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Quem esqueceu do like. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito, aperte o sininho das notificações. Comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram. E Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.